Olá, amigos, aqui é a Kleron Daryl, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mario. Uma pesquisa feita mostra que as mulheres, gamers, gostam de jogar com personagens femininas sexualizadas, bonitas, sexys. É, a pesquisa fala exatamente isso. Essa parte, apesar de não gostá-las, é que eles apontam um estudo que a personagens femininas sexualizadas, muito sexys, muito bonitas, é prejudicial. É uma pesquisa aqui. A questão é que aquela pesquisa de academia, que é que nem as pesquisas de academia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é feita por políticos. Ou seja, é tão verdadeiro quanto uma nota de três reais. Então, aí ele fala, aí ele fala, mas surpreendemente, as participantes femininas, as mulheres participantes disso tudo, aí ele coloca, apesar de não gostar das personagens sexualizadas, elas mais escolhem as personagens quando dá a opção. Porque elas gostam. O que acontece é que eles queriam uma resposta. Eles já tinham uma resposta, que é, as mulheres não gostam. Aí eles foram com a pesquisa esperando pegar essa resposta, mas na pesquisa, não deu a resposta que eles queriam. Aí eles estão tentando desfazer. O próprio Neon, do Cloudfish TV, fala exatamente isso. Presta atenção no que ele fala, tá em inglês. Exatamente. O que ele quer dizer? É que eles queriam uma justificativa pra falar, ah não, a gente faz os personagens feios agora, nos games, porque as mulheres não gostam. Mas aí eles fizeram a pesquisa e mostraram que as mulheres, se tiver a opção, elas sempre jogam com a personagem sexy, com a personagem bonita. E isso não é difícil de ver, gente. Não precisa de pesquisa, você pode ver pela internet. Olha aqui, ó. Lembra da pesquisa da Capcom? Eram jogos da Capcom, mas, ó, 254 mil pessoas ao redor do mundo. 82% são homens e 14% mulheres. Obviamente. Porque, diferentemente do que as pessoas falam, a maioria dos jogadores do mundo gamer são homens. Aquelas pessoas que dizem que é 50%, ele considera gamer quem joga, é... Sabe, aquele joguinho do quadrinho, ele joga... Joga xadrez pelo celular, entendeu? Então a minha avó com o celular é considerada gamer, entendeu? Mas, na questão 3 aqui, ó... Acho que eu vou até pegar aqui, ó. Na questão 3, quando as pessoas perguntam o que você quer de jogo, no caso da Capcom, mas isso serve geral. Gameplay muito boa e personagens únicos e atrativos. Bonitos. E não é só isso, gente. Você pode ver isso em qualquer coisa. Iron Mouse disse exatamente isso na época da Stellar Blade. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que ela fala. Eu botei a legenda aqui. Eu quero ser uma mulher sexy com uma p***a. Eu estou tão feliz que eles finalmente estão empolgando a sexiedade, você sabe o que eu quero dizer? Você sabe, eu estou apenas dizendo, ok? Quando eu jogo um jogo, eu quero ser uma f***a f***a. Eu quero ser uma beijada f***a com grandes cabelos e um lindo cabelo. É fantasia. E na minha fantasia, eu quero ser... Stellar Blade Girl. Ah, é fantasia. Na fantasia, eu quero ser uma mulher sexy. Ela é uma mulher. Ela escolhe isso. Aí você fala, ah, é só ela. Vamos ver aqui, então, ó. Aqui, ó. Esse que é o exemplo do pessoal que começou a jogar Stellar Blade. Essa é uma russa, no caso, né? Uma streamer russa. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Eu sou o que está aqui. E por favor. Eva, você está em direção? Oh, meu. Aqui é o perigoso. Ah, não tem nada. Não tem nada. Peguei-me aqui. Menina-me. dessas aqui, só um minuto, aqui. Vamos lá. Não, nós fizemos. Isso é um grande plot. Olha esse plot. Este lugar é perigoso. Pegue minhas mãos. Isso é muito legal. Eu já amo isso. Interactivo. Boa! 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 Eu não sou lesbiana. Eu estou casada, mas... Um incrível gameplay. Um incrível plot. Um incrível gameplay. Um incrível plot. 10 por 10. E é o que vendeu Starla Blade. Foi o gameplay, combate e beleza. Todo mundo fala isso, cara. Todo mundo falou isso. Porque todo mundo gosta de jogar com personagens. Tanto homens quanto mulheres. Gostam de jogar com personagens sexys, bonitos. É fantasia. É o que atrai. É o que as pessoas gostam de ver na tela. Vou dar um outro exemplo aqui. Esse aqui, quando eles fizeram... As players fizeram a primeira mudança de wardrobe. Da Eevee do Starla Blade. O que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Isso é muito legal. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. O tipo... O tipo, espontâra poderia não correr. Deixa eu ver a Pericula como »: I後s estáAN, eu amo。 se você estiver deixando oh, tem esse branco oh, eu realmente gosto desse esse é louco oh, Bayonetta oh, parece que Bayonetta isso é tão legal sim, ela tem que ver as glasses ah, Bayonetta que a Bayonetta é um outro jogo que o que vendia era o gameplay e a personagem sexy que era a Bayonetta porque é o que as pessoas gostam de jogar tanto homens quanto mulheres entendeu? é questão de olhar é beleza, quando você olha chama atenção é simples assim mas obviamente, os games de hoje em dia que querem seguir a audiência moderna eles fazem personagens feios não porque eles estão pensando em você eles estão pensando neles é auto-inserção porque eles são feios eles querem se colocar no jogo você pode ver que toda vez que eles fazem um personagem mó feio é um criador ou uma criadora do game que está lá auto-inserção lá dentro quando eles dizem que querem ser diversos e as pessoas querem se ver nele o que eles querem dizer é quero me ver nele é simples a verdade está aí, gente se você perguntar isso é uma coisa que todo gamer sabia mas para as indústrias de games a academia e os jornalistas de games eles tentam negar a realidade porque querem enfiar a sua ideologia a sua agenda de qualquer forma entendeu? simples assim mais uma vez provando que os gamers estão sempre corretos no que eles querem faça o que a gente quer e as pessoas compram o seu jogo simples assim não tem discussão não tem complicação essa é a verdade o mercado escolhe bem gente por hoje é só e a gente se vê outro dia 의� nope é a verdade é a verdade é a verdade eu então ei effectively eu